Cabeça pra cima Voltamos com Cabeça pra Cima, hoje falando sobre erotização precoce, um assunto delicado, importante E antes de continuar, eu quero agradecer a você, semeador da Boas Novas Você que faz o papel de colaborar com a nossa emissora Você colabora orando e colabora contribuindo É muito importante quando você semeia na Boas Novas e ajuda Boas Novas a estar no ar discutindo assuntos como esse Porque é difícil a gente ver uma discussão como essa em outras emissoras Não sei se com esse viés, talvez explorando o assunto de maneira diferente Aqui na Boas Novas e no Cabeça pra Cima, você sabe, a gente fala de tudo com todo mundo Porque a gente quer fazer você pensar Então muito obrigado a você que colabora com a Boas Novas Eu sempre falo quando eu apresento o programa, eu vivencio na prática Eu conheço semeadores quando vou fazer gravações externas Fico muito orgulhoso de fazer parte da Boas Novas e saber que você mantém a gente no ar Muito obrigado A gente terminou o bloco falando dessa questão da maquiagem, da roupa Do menino que é obrigado a fazer sexo logo Das meninas que se vestem como mini adultas Você vê programas de televisão domingo, 5 horas da tarde Bandas de bandas de axé Eu não tenho nada contra axé, não tenho nada contra o pagode Apesar de não curtir muito o estilo musical O pagode eu até gosto Axé eu não gosto, essas coisas eu não gosto Mas vem sempre, a banda tem sempre uma bailarina ou duas ou três Agora já tem até casais O sertanejo também está fazendo isso Elas estão sempre de sainha Elas estão sempre rebolando A gente teve a praga da tal da boquinha da garrafa E agora o Fred quando desceu para dirigir o programa Ele veio cantando funk Que também rola aí Pede para ele me lembrar aí As novinhas Isso Fred, obrigado Das novinhas As novinhas As preparadas As popozudas Cara, é demais Fala Jussara, você estava falando aí das meninas Do consultório Fala É, é demais Porque assim Elas ficam capturadas E os meninos também Porque com isso tudo que a gente vive hoje Os meninos pedem fotos das meninas Os meninos gostam de ver as meninas dançando dessa forma Então elas querem se mostrar Mas se mostrar Novamente é uma repetição Porque ainda não tem um desenvolvimento cerebral Que vai acompanhar Isso que o mundo está exigindo deles Porque eles ainda não tem maturidade para levar isso Então a consequência de você estimular isso é o que? É querer viver um sexo precoce Porque o sexo é coisa de adulto Não é de adolescente nem de criança E além do mais Assim, depois do que eles falam assim Às vezes você lida com Eu lido com o adolescente Fala assim Ah, eu não ligo Mas aí quando vem a consequência E fica falado no meio E rola foto para cá, para lá E olha como a fulana dançou Então ela acaba ficando no meio E aquilo causa sofrimento Entre eles, entre os adolescentes Fica aquela coisa A fulana é diferente Ela fica em destaque Mas quando ela vai e se dá conta do que ela fez Ela sofre As redes sociais estão cheias disso, né? Troca de fotos entre adolescentes De calcinha, de sutiã, sem roupa Meninas de 12, de 13 anos Fazendo isso Não é saudável, né? Não é E da delegacia, tá? Sim, da polícia, claro E aí envolve o pai Envolve a mãe Vai na polícia Tem inquérito Os meninos vão e respondem Ficam fechados, novos Mas aí depois que se dá conta Eu fiz isso Qual o risco disso? Ainda não tem condição De avaliar esse risco Na verdade a gente consegue Teve uma coisa que eu li uma vez Que eu achei muito interessante Ninguém dá arroz com feijão Para um recém-nascido E todo mundo consegue entender O porquê disso Se você perguntar para qualquer pessoa na rua Fala Não, porque ele é muito pequeno Para ser exposto a arroz com feijão Ele tem que ser exposto a leite E aí quando a gente fala De bem-estar psíquico Como não é tão palpável É muito mais difícil Das pessoas entenderem Entenderem isso Mas é tão prejudicial quanto Então você vai dar arroz com feijão Para o seu bebê? Não vai dar Então você também não deve Apresentar para ele estímulos Que ele deveria ter Numa idade muito mais avançada Mariana, qual é o limite Entre uma menina Que vê a sua mãe se arrumar Se maquiar E ela quer fazer isso também Ela quer passar o batom Eu sou pai de meninas Então isso é sempre Elas querem passar o batom Elas querem botar o sapato da mãe Elas querem Qual é a diferença Qual é o limite Para isso Não virar Uma mini adulta Dentro de casa Eu acho que isso é muito É muito sutil E eu acho que Uma coisa muito importante Até do programa Que você falou agora Na introdução desse bloco É pensar sobre o assunto Então a gente acaba Muitas vezes Até eu sou mãe Então como pais A gente acaba As coisas vêm São apresentadas Para as crianças As crianças têm determinados comportamentos E a gente vai levando aquilo Sem parar para pensar Sobre aquilo Então pensar sobre o assunto Eu acho que é fundamental Não existe um limite A criança pode passar o blush Mas não pode passar o batom Por quê? A mãe Normalmente A criança Quando menina Tem um modelo feminino Que ela vai querer copiar Vai querer imitar E é importante A família O pai A mãe Enfim Os cuidadores Daquela criança Conseguirem Passar para a criança Que ela pode conhecer aquilo Então a mãe Usa maquiagem Então você pode conhecer Essa maquiagem É isso aqui Maquiagem Mas isso não é para a sua idade Então a gente não precisa esconder De uma criança Que a gente usa salto alto Que a mulher usa salto alto Mas a gente pode Não comprar o salto alto Para a criança Então ela quer botar O sapato da mãe Para brincar Ah, olha aqui O sapato da mamãe Você quer brincar Você não vai ter um desse Não tem problema Mas você não vai ter um desse Porque você é criança E criança usa o sapato baixo Até porque não é nem adequado Para o seu desenvolvimento motor Você usar um salto alto Então eu acho que é você pensar Sobre o assunto Não deixar a coisa entrar Na sua casa Sem que o pai e a mãe Possam refletir sobre aquilo Isso é adequado de entrar aqui? Isso é adequado de ser apresentado Para o meu filho? Quando você fala do axé A criança que chega Numa festa de família E surpreende todo mundo Dançando o axé Aquilo já está tão dentro do meio Todo mundo já conhece Tão banalizado Tão banalizado Que você não pensa sobre isso A criança dança Fala que legal A criança dança Que bonitinho Não Mas não é bonitinho Não é bonitinho Pensa o que está por trás daquilo Então eu acho que isso é muito importante No educador No pai, na mãe, no cuidador Pensa no que está acontecendo E avalia se é realmente adequado Para o teu filho E se não é Você pode dar o limite E deve dar o limite Tem que dar o limite Você é pai, Lenine Pai de menina De menina Também Mas você teve pressão do teu pai Assim, para... Essa pressão que os meninos às vezes sofrem Essa coisa da masculinidade Você sentiu isso? Nós somos, acho que a gente tem quase a mesma idade Nós somos da época que a escola Tinha uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica Verdade Não sei se você lembra disso Eu tive aula de Educação Moral e Cívica E tive aula de OSPB Organização Social e Política Brasileira É verdade E eu penso que os pais, eles estão em uma situação hoje Muito complexa, né? Porque no passado você tinha uma escola que ajudava muito Isso é uma crítica Eu sou professor E já fui secretário de Educação Então eu vejo isso Eu vivencio isso muito de perto A escola, ela sempre foi um grande auxiliador E precisa voltar a ser Sobretudo pela liberdade da internet Você tem aí uma imprensa que procura ajudar com os programas dentro de um horário Mas a internet é livre A criança que tem um celular, que tem um tablet Ela vai receber toda a informação ali E no Brasil não tem uma legislação ainda pronta sobre isso Ainda não, é verdade Então nós sofremos essa pressão, sim, enquanto adolescentes E se mostrar para a sociedade É mágico, é forte, determinante Protetor, provedor Essa foi a criação que eu e você recebemos lá atrás Sim, tivemos, sim, claro Você tinha que se preparar para manter a casa Para ser o cara que... E a sociedade mudou, né? O formato de família mudou A nova formação de família Ela é diferenciada E isso agora Essa nova família precisa ser auxiliada Eu penso que a escola, Paula Tem um papel fantástico aí Eu acho que a escola precisa rever o modelo da educação no Brasil Sobretudo para impor esses limites Nós não estamos falando aqui de ditadura Nós não estamos falando aqui de cerceamento de informação, não Muito pelo contrário Eu acho que tem que se conversar A escola precisa... Não é a escola que vai educar Educar É, isso que eu ia te falar agora Porque eu acho que pai e mãe é que tem que educar Tem que educar Os seus filhos Mas eu acho que a escola tem um papel fundamental Se ela discutir esses assuntos Tem que discutir Eu acho que a escola como entidade educacional Eu acho que quando ela coloca um assunto desse em pauta Faz um painel Chama um palestrante Fala sobre erotização Fala sobre bullying Fala sobre sexo Fala sobre droga Eu acho que o adolescente Ele até parece que às vezes acha que dá mais importância Às vezes do que o pai e a mãe falando, né Muitas vezes não querem ouvir o pai e a mãe Eu quero contar uma experiência que aconteceu Quando eu fui secretário de educação da cidade de Queimados Na Baixa da Fluminense E no meu gabinete chegou uma carta de uma mãe Perguntando por que o filho dela estava muito nervoso Quando ele chegava em casa E eu me lembro que nós convidamos ela para ir até o gabinete E eu expliquei Falei, mãe, o seu filho fica conosco quatro horas por dia E fica contigo vinte horas Então nós podemos ajudar Nós vamos ajudar Mas essa resposta quem deveria ter é a senhora Sim, eu queria perguntar a senhora Por que ele chega na sala de aula muito nervoso Por que ele está agredindo os coleguinhas da sala de aula Por que ele quebra, às vezes, o lápis ou a caneta Uma outra criança Então eu acho que a escola e a família precisam estar juntos Para isso hoje, o sistema educacional Ele tem aí uma ferramenta chamada conselho escolar Onde reúne o pai, reúne o professor, reúne o diretor Reúne aquele senhor e senhora que tem uma lanchonete próximo da escola Um grande pensador diz que para educar uma criança Precisa de toda uma aldeia Toda uma aldeia Então eu penso que é a hora da sociedade dar essa resposta Nós somos de uma época que tinha uma disciplina Educação, moral e cívica A gente sabia os nossos limites Quando chegava em casa, a gente tinha o reforço da família Fala, Sara Eu acredito assim Na educação do menino, a gente precisa discutir mais Porque assim, o menino não é muito bem compreendido na nossa sociedade Em relação a isso Ele só é cobrado Ele tem que ser um homem Ele tem que viver Ele tem que ser macho, não pode chorar Isso, tem que viver a sexualidade dele Ele pode ter várias meninas Ele precisa Pode ser o pegador O pegador Se ele for menina, se for seu filho, sua filha, não pode Não pode Então a escola precisa abrir esse espaço A família também De entender como é que é ser menino Porque com certeza, como você falou O menino passa também por uma crise nessa adolescência E que esses valores dele é construído desde lá da infância Então é um todo É a sociedade, é a escola, é a família É a igreja Eu acho que a gente chega a algumas conclusões assim nesse nosso papo É... bom, é importante os pais estarem atentos O tempo todo É... porque a erotização Existe É presente na nossa sociedade A gente não vai conseguir impedir Pelo menos a médio Curto e médio prazo Isso A não ser que haja uma mudança Muito profunda De pensamento Então os pais têm que estar atentos Olharem o que está acontecendo Olharem o comportamento Adequarem o comportamento Chamarem atenção As escolas colaborarem com debates Palestras Boas discussões A respeito do ensino A respeito do assunto A igreja tem um papel importante Eu acho Todas as igrejas E aí Não estou falando de uma religião só A questão espiritual é muito importante na vida das pessoas Então eu acho que as igrejas têm um papel importante De mostrar valores Colocar bons valores Para as pessoas e as crianças terem contato Eu acho que a gente consegue chegar a essas conclusões O cabeça nunca quer determinar uma opinião Mas ele quer fazer pensar Como você falou, Mariana A gente quer fazer pensar Espero que vocês estejam pensando a respeito do assunto Eu já estourei tudo que era possível estourar Volto para terminar o programa já já Depois do nosso break Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Boas novas Boas novas Boas novas Boas novas Boas novas Boas novas Boas novas